Agora passo a você o brilho da minha lei, o sol da minha semente, o bom diamante que eu tirei. Meu nome é fé e paixão, ainda vou por aí. Escrevo outro cruzeiro no céu, em meu voo colibri. Preparei um festão, com cerveja e maná, pra saudar meus amigos de cá. Inventei um sertão, bem firmado no tempo, Rosa, Jobim e Naná. Na travessia da vida, cheguei em Maria, para fazer outra vez o milagre dos homens. Outra vez solidária, lavar toda a dor. No caminho do trem solitário, me deixa. Aqui eu estou, bem feliz. Legal, nem parece que é a mesma coisa.